Oi! Tô chegando pra mais um vídeo de favoritos da semana aqui no canal, sejam muito bem-vindos. E vou dizer pra vocês que esta foi uma semana bem bagunçada, não sei se foi porque ia ter um feriado no final da semana e que tá sendo os feriados e feriados, mas foi uma semana assim meio... bem doida, meio louca. Tivemos dias de sono gostoso e dias de sono confuso e... Pra esses dias eu contei com um dos favoritos dessa semana pra me ajudar, que foi o Hora do Sono da Johnson. Sim, voltei a usar essa colônia da Johnson, é a minha favorita. Eu sei que a maioria das pessoas gostam mais da verdinha, da tradicional, mas assim, eu acho que eu já tenho algumas coisas que vão no estilo dela e quando eu comprei também na época, essa daqui eu escolhi ela porque me agradava mais do que a tradicional. Acreditem, sim, eu sou essa pessoa. E, cara, a Hora do Sono me ajuda muito, é muito relaxante, sério. Se você tem um sono difícil, experimente usar esse Johnson Hora do Sono. Fazer até o combo, sabe? Tomar o banho com o sabonete Hora do Sono. Aí passar o hidratante, pode ser o hidratante da Johnson mesmo, baby, ou da Johnson adulto, lilázinho, assim, relax, calme, uma coisa assim. E ele, tipo assim, tranquilizante total. Então, foi meu companheiro dessas noites e eu queria favoritar pra vocês essa semana. Também quero favoritar pra vocês essa semana o esmalte que eu tava usando. Eu pintei a unha, acho que não tem pouco eu não fazer a unha, acho que eu não fazia a unha desde o carnaval, isso aí em fevereiro. Então, quase dois meses sem pensar em esmalte. E aí eu vi que eu tava, assim, muito largada, resolvi fazer a unha e aí eu usei esse daqui da Risqué que eu comprei no final do ano passado. Ele se chama A Louca dos Signos. E, cara, essa coleção me define porque eu amo astrologia, amo saber o signo das pessoas, ascendente, etc. E aí eu usei ele. Eu comentei até num vídeo recentemente que eu não andava usando esmalte colorido, tanto que eu já até tô com um nudezinho essa semana, né, um nude bem cor na minha pele mesmo. Só que, assim, esse é um tom que eu gosto porque ele é escuro, então não fica aquele, não é um verde que é extremamente berrante, sabe? É um verde que é bonito e é sóbrio. E o que eu gostei mais é que ele durou mais de uma semana na minha unha intacto, acreditem. No sexto dia, não, no oitavo dia certinho, as unhas todas começaram a descascar. Eu fiquei, assim, meio assustada com a história dele, mas gostei bastante. Então, eu usei essa semana. De livro, eu li essa semana um livro do Rex Stolt, chamado A Caixa Vermelha. O Rex, ele já é falecido, é um autor no estilo da Agatha Christie, que escreve livros de investigação criminal, suspense, assim. E ele tem um personagem que é muito famoso, que é o Nero Wolf. O Nero Wolf é o equivalente dele pra o Sherlock Holmes e o Erkil Poirot. Que eu amo o Erkil Poirot. E aí, eu tinha lido um livro pós-mortem do Nero Wolf, escrito por um outro escritor. E tinha gostado muito, e aí fui pesquisar e descobri e tal, o Rex e as outras histórias. E peguei esse livro pra ler e eu adorei. Cara, se vocês gostam de livros nesse estilo, e principalmente de personagens, investigadores exóticos e excêntricos, assim, vocês vão adorar o Nero Wolf, porque ele não sai de casa. E o livro se passa todos nos anos 30, então ele investiga tudo sentado da poltrona dele, tomando cerveja. Ele é gordinho, então ele não gosta de sair, ele não gosta de interagir com as pessoas, fazer nada que seja desnecessário pra saúde mental e física dele. E ele ama as orquídeas dele, então ele acaba contando com outros investigadores pra fazer o trabalho de campo pra ele. O pessoal vem, relata o que aconteceu e aí ele muda o caso. Nesse livro A Caixa Vermelha, ele começa sendo meio que assediado por um cara que quer, porque quer que ele vá até uma loja investigar a morte de uma garota. A garota pegou uma caixa de bombom lá da loja que ela trabalhava, foi dividir com as amigas e acabou morrendo. E aí o carinha quer que ele ajude, porque uma das garotas era a prima dele. Só que aí quando chega lá, outras histórias vão se... assim, vão acontecendo e aí se descobre que na verdade a garota foi meio que um bode expiatório e morreu por acaso, porque o alvo mesmo do atentado era outra pessoa. E aí vem toda a história, descobrir por que querem matar aquela pessoa e quem está matando. Enfim, livro daquele estilo bem ágata, bem bã assim, mas amei, tá? Quero favoritar uma coisinha que eu comprei para ozônio no cabelo, já tem quase dois... Bom, acho que já tem quase três meses. E eu vi no Instagram, uma pessoa que tinha comprado e estava falando que é o Tricoforte. Eu já contei para vocês que eu adoro usar o tônico de alho da Gota Dourada, mas eu sempre estou procurando outros tônicos capilares e assim, muito também porque sempre que eu falo do tônico de alho, a galera se queixa do cheiro do tônico e de deixar cheiro no cabelo e tal. Então quando eu vi a resenha do desse tônico aqui, que é o Tricoforte, eu fiquei curiosa. E a pessoa fez bem completa, aí eu dei a sorte de achar aqui perto e comprei a caixa que vem com seis frascos. Na verdade, você pode comprar a caixa ou você compra os frascos sozinhos, né? No caso, o meu só tem mais um. E esse frasco aqui você consegue, dependendo do tamanho do seu cabelo, usar até três vezes. Mas o legal do Tricoforte é que ele ajuda com queda, com caspa e oleosidade. E ele também ajuda no crescimento do cabelo porque ele tem alguns extratos que são próprios pra isso, né? Então ele tem alumã, tem algumas coisas assim bem legais. Tem de gibre também que aumenta a circulação sanguínea. E o que eu posso dizer pra vocês é que, de fato, ele é muito bom pra queda capilar. Sério, é um produto assim, toda vez que você lavar o cabelo, você tem que usar. Mas conforme você vai usando, menos cabelo vai caindo. Sério, já na primeira aplicação, eu não sei qual é a mágica, já dá uma boa reduzida na queda. Eu gostei bastante, ele não deixa cheiro no cabelo. E rende muito, gente, muito, 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 muito. Meu cabelo não é comprido, mas ele é cheio. Então, vocês sabem, dá um trabalho. Na primeira vez, eu não tive a ideia de que essa tampa, né? Eu falei pra vocês que dá pra usar depois. É porque essa tampa não tá assim. Você quebra esse lacre daqui, você quebra esse lacre e ela não tá assim pra cima. Você emborca isso aqui e aí é que vira uma tampa. Porque ele tem um encaixador, então encaixa no bico. Na primeira vez, eu não sabia disso. Então, eu usei metade no cabelo. E o que sobrou, porque eu não tava conseguindo, mas dá conta, eu coloquei no meu creme de cabelo, que também foi muito bom. Gostei, acho que é uma boa opção pra quem tá aí querendo um produto realmente, assim, mais natural, eficaz e que não tenha um cheiro tão forte como acontece com o tônico de alho, tá? Também quero favoritar dessa semana o perfume Capricho tradicional. Esse perfume, ele foi descontinuado. Quer dizer, tem ainda o Capricho, só que uma nova embalagem. Mas muitas pessoas falam que não acham a nova versão parecida com esse daqui. E, assim, cara, eu gosto muito dele porque, pra mim, ele é uma versão muito, muito fluidazinha de uma água de banho do Amor Amor da Cacharel, sabe? Ele é bem levezinho. Bem leve, assim, bem gostoso. Pra que eles dizem que você não quer nada de tocando, quando você quer um perfume, um cheiro despretencioso, só pra usar e ficar de boas. Aí eu gosto de usar ele de vez em quando. Não uso muito porque, óbvio, né, está descontinuado. E eu adoro essa embalagem dele. Eu acho que é bem a cara, assim mesmo, do Capricho mesmo, da própria revista Capricho até da época que eu era adolescente. Então, eu gosto dele e usei esses dias. E, pra finalizar o vídeo, eu quero favoritar o óleo de jojoba, né, o óleo multifuncional de jojoba da Sephora. Eu comprei esse produto no ano passado. Não lembro se foi em setembro ou outubro, mas eu comprei ele logo assim que ele saiu. E é um óleo que você consegue usar no cabelo, no rosto e no corpo. No cabelo você usa pra fazer uma equitação, então, umas horas antes de lavar, ou um dia antes. No corpo você usa mesmo normalmente, direto no corpo, ou misturado a sua hidratante, se você quiser potencializar o seu hidratante. E no rosto como última etapa do seu tratamento facial. Barra, vamos lá explicar uma coisa que até um dia desse me perguntaram. Você usa óleo no seu rosto, mas sua pele é oleosa? Então, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Lembra lá das aulas de química que dizia que guai se anulam? Então, é interessante você, depois que faz a sua rotina facial, de cuidados, etc. Você selar tudo que você passou com óleo, porque o óleo é oclusivo. Então, ele ajuda a fazer com que aqueles ingredientes permaneçam por mais tempo agindo na sua pele, tratando. Então, sim, não é sempre, não são todos os dias que eu uso óleo na minha rotina facial. Mas alguns dias em que eu sinto que eu preciso de mais nutrição, mais hidratação, ou quero mesmo potencializar algum ativo, eu uso o óleo. Mas, no caso, eu tenho usado mais esse óleo dela se forrar pro corpo. Eu tenho gostado bastante de passar ele depois do banho, durante a noite, algumas vezes na semana. Que eu sinto que, assim, minha pele fica mais nutrida, fica mais macia. Claro, o hidratante que eu tô usando ainda é um hidratante que eu gosto, que eu sinto que dá hidratação e maciez, que é o ex-capi-limão. Mas, eu sinto que o óleo de jojoba ajuda bastante e dá uma restaurada, assim, na pele, sabe? Principalmente nessa região aqui, assim, do colo, que é mais sensível. Então, eu tenho usado e eu gostei e queria favoritar pra vocês, tá? E é isso, gente. Esses foram os meus favoritos dessa semana. Aproveito pra desejar um ótimo domingo de Páscoa pra vocês. Não sei como vocês estão passando, mas eu espero que vocês consigam estar com a família de vocês, que moram junto ou que moram em outra cidade. Aproveita pra fazer uma videochamada, uma videoconferência, ligar. Vamos aproveitar, né, pra essa saudade que a gente tá sentindo das pessoas e dos nossos hábitos, façam com que a gente valorize mais. Então, que hoje seja um dia maravilhoso pra vocês. Estou, assim, a minha Páscoa está sendo como todos os anos, porque, afinal de contas, moro com meus pais e a gente só passa a gente sempre a gente. Então, tá tudo tranquilo. Mas, se vocês não estiverem com quem vocês amam, sua família próximo, espero que no próximo ano seja ainda melhor, tá? E já sabe, fique em casa, tá bom? Beijos e tchau!